Música Ora bem vindos então aqui a mais um vídeo Hoje vou então aqui mostrar aqui as luzes da moto que foi pedido aqui pelo canal Só para verem se tem potência ou não as luzes Como não está de noite eu vou então pois fechar aqui a garagem e vamos ver se as luzes são boas ou não O que eu fiz de alterações nesta moto foi então a luz da frente, os piscas, os piscas traseiros e a luz stop Quem conhece o canal viu que eu alterei a traseira, a cor, pronto Aqui não dá para ver muito bem porque não tem muita claridade Ainda me falta aqui a tampa lateral porque eu estou... Como tenho a moto guardada eu desligo sempre a bateria para a bateria não ir à vida neste caso Mas já está preparada pois para vos mostrar já com o kit autocolantes que já tenho o kit para montar aqui e na lateral É uma questão só de dias para vocês poderem ver a moto terminada Vou então vos mostrar aqui vou apagar as luzes vou fechar aqui a garagem para vocês verem então a luz para vocês verem como é que ela fica com as luzes ligadas Pronto agora que está tudo escuro vamos então pôr aqui a trabalhar Agora podem ver a luz da frente médios Máximos A luz do stop A luz do stop É que vou tentar aqui focar E agora os piscas Tanto A luz do stop Vê-se bem ao longe Com a rede Máximos Médios Portanto, acho que ela está correira, assim as luzes, a luz da frente, estão a ver. Está a uma potência até forte, como podem ver. E a luz de scope também está boa, também se vê bem. Bom, eu acho que, vou só aqui desligar. Vou só deixar assim, eu acho que, assim, está a porreira, aqui a moto, as luzes ficam porreiras, vê-se bem, à noite vê-se super bem. Portanto, acho que passou aqui no nosso teste, não sei o que é que vocês acham das luzes, mas eu acho que para as luzes que são, e pelo preço que foi na altura, ficou bem porreira na moto. Portanto, acho que sim, que está fixe e de noite vê-se bem. Portanto, espero que tenha ajudado aqui com o vídeo a pessoa que me pediu para fazer o vídeo de noite. E vou dar por terminado então o vídeo. Vou só aqui abrir agora a garagem, só aqui desligar e abrir a garagem. E pronto pessoal, dou então o vídeo como terminado. O próximo vídeo, depois eu já ponho aqui o kit de autocolantes e faço então um vídeo na rua para vocês verem a cor, como é que ela ficou, como é que ficou com os autocolantes. Mas pronto, podem ver aqui algumas alterações então que foram feitas desde as luzes e mais umas coisinhas. Pessoal, por hoje é tudo, o vídeo é curto, foi só mesmo para mostrar à pessoa que me pediu para pôr então um vídeo de noite para ver as luzes, que está interessado em comprar umas luzes iguais. Eu acho que sim, eu acho que eu recomendo comprar esta lâmpada gira. Eu ainda vou pôr a película amarela no farol, vai ficar porreiro porque os piscas por dentro são laranjas, portanto aqui vai ficar porreiro com a película amarela. Estou só à esfera da película. Os autocolantes eu também já tenho para montar aqui e depois na lateral, que é igual a esta lateral, vou-vos mostrar já agora. Quem não conhece o vídeo, o meu canal, neste caso eu não vi os vídeos, a lateral é assim. O meu amigo José na altura montou aqui assim pneu, eu mantive porque ficou fixe, como está um estilo tropa, ficou porreiro. O último alteração que eu fiz foi, aqui esta grelha, o porta-couves, assim dizendo, ficou porreirinha aqui assim. E fica assim. Pronto. O que eu poderia fazer futuramente, para pôr-la mais baixa aqui, era rebaixar para um amarecedor mais baixo, ou então pôr o amarecedor numa furação diferente para rebaixar. Eu já vi que existe um kit que se monta aqui e o amarecedor passa a vir cá atrás e rebaixa, já fica mais acento no chão. Mas a polícia neste momento anda a implicar com as alterações, portanto é bom a gente não abusar muito, porque eles vão implicar. Portanto, pessoal, por hoje é tudo. Um grande abraço, espero que tenha ajudado aqui no vídeo. Eu sei que o vídeo não é nada de especial, foi só mesmo para poderem ver as luzes. E por a moto a trabalhar, que a moto já tem estado parada há algum tempo. E é assim pessoal, um grande abraço, até o próximo vídeo.